Música Fala galera, beleza? Tô aqui, hoje eu vou tentar fazer, tentar passar pra vocês como que eu estou fazendo as atividades no Open, cara Tá meio complicado, por causa do Windows, da gente tá podendo abrir aqui o Editor 3 Simulator, cara Bugs, né? Dá muito bug, mas o que que tá acontecendo? Cara, eu recomendo a galera tá usando o TSRE também Pra gente tá podendo tá fazendo pelo menos os consists, cara Vamos lá, vou abrir aqui no meu Microsoft Games, do TSRE Eu fiz dois esquemas aqui, eu fiz dois consists Vamos lá Eu vou, trem vazio da Rumo Que eu vou fazer na roda da Araraquara E carregado da Rumo não, carregado MRS vagão velhos, tá? Deixa eu atrasando aqui os vagões mais antigos Pra gente tá simulando com os freios do trem Com menor eficiência, tá? Já fiz esses dois consists Aí tem uma jogada aqui que eu aprendi com o Hugo, com o China Que a gente abre aqui no TRAN Simulator, aqui no Microsoft Games Que a princípio a gente vai abrir, vai ter esse bug aqui, esse erro aqui, ó Você vai apertando, 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 sempre vai aparecer esse erro Então o Hugo me deu um toque aqui De fazer o seguinte Esse erro vem dessa pasta aqui, ó TRAN7, cadê? Cadê ela? TRAN7, minto, TRAN7 A gente vai renomear essa pasta, gente Vai copiar aqui, tá? Copio TRAN7 Tá escrito TRAN7 E deixa aqui qualquer coisa escrita aqui Vou deixar um T Agora eu vou abrir o editor O editor Vamos ver se vai abrir aqui Ele não entra com o erro Olha que interessante Espera ele carregar aqui Tá demorando um pouquinho a carregar Mas ele carrega aqui Mas ele tá dando Ele tá dando um erro Ó, beleza, abriu Abriu o editor Ele vai me dar isso aqui Falta a pasta default É uma pasta importante E beleza Antes de eu carregar a rota O que eu faço? Eu venho aqui, ó Na mesma pasta que a gente colocou Escrito T Espera aí que eu tô com o Windows 11 aqui Ele é meio complicado Mostrar mais opções Espera aí Clica em cima da pasta Botão esquerdo Renomear Eu volto lá com a pasta Trains Tá escrito Trains Dentro dessa pasta Trains A gente tem o Consiste Que são os Consiste Que a gente faz E tem as locomotivas Tá? Tem que ficar dessa forma aqui Beleza Vou lá na Vamos ver se vai dar certo aqui Vou na rota do Araraquara Rio Claro New Tá aqui, ó ZRX ZAR Vou colocar a atividade aqui Carregado MRS Vagões Carregado não Isso é Carregado MRS Vagões velhos Vou copiar aqui Que aí fica melhor Copiei Tá Já me deu um erro aqui De atividade Tá, galera Vou tentar fazer aqui Então a princípio Antes de eu estar podendo Mexer em tudo aqui Deixa eu só tirar Esses sinais Tá Que vai ficar melhor De eu estar fazendo Esses esquemas Tá O nome é melhor O que eu vou fazer aqui Eu já vou deixar salvo Essa atividade Se caso Eu precisar Mexer Mexer no TSRE No editor aqui Cara Sempre deixa escrito Nessas duas Caixas de diálogos Escrito qualquer coisa Vamos lá Agora Vou fazer Meus pets Minhas coisas aqui Vamos ver se O pet eu já tenho pronto Eu já fiz o pet Pelo Pelo open New Já dá erro Tá vendo Já deu erro ali E o que eu faço Minha outra opção Track view Vem aqui Rota A rota da Araraquara Eu já tenho os pets Meus salvos aqui Entendeu Que é o carregado Que vai sair aqui De tutoia E vai até grauna Passando pela linha 1 Eu tenho outro pátio Que eu vou usar Para cruzamento Que é vazio O MRS Que vai sair de grauna Também Vai até tutoia E essa atividade Eu quero fazer Um trem da rumo Na frente do meu trem E tendo cruzamento Também Já tenho pronto Aqui meus pets Vou ter que usar O TSRE É o editor Porque eu estou aprendendo Mexendo no TSR Aqui ainda Vamos abrir aqui Vamos lá na rota Aqui a gente tem um mapa De A gente tem um mapa De um editor De rotas Tá cara A gente vai abrir aqui Eu vou tentar abrir lá em tutoia Também está respondendo Não Espera aí Vamos esperar Aguardar aqui Beleza Abriu o tutoia Tá Vou apertar o F4 O F4 vai mandar a gente Para as atividades Igual eu já salvei Aquele caminho lá Tá vendo Carregado MRS Vagões velhos É a atividade que eu vou fazer Né Carregado Vou aqui em open Serviço editor Aqui embaixo Serviço novo Tá Carregado MRS Vagões velhos Vai ser Essa atividade Eu venho aqui no consiste Carregado MRS Vagões velhos Carregado MRS Vagões velhos É o consiste Que eu já fiz E vem aqui Ó O patch meu carregado Certo? Não vai parar Eu desmarco Essas caixas de diálogo aqui E E A princípio aqui Tá pronto O começo de tudo Aqui Já salvo Tá Então O meu tráfego Carregado Beleza Show de bola Ok Primeira coisa Eu vim aqui Fiz o Aqui eu tô prendendo Tá galera ainda No player aqui A primeira coisa Eu Faço o meu O meu serviço Vai ser o meu serviço Tá Velocidade zero Meu consiste Ok Agora eu venho aqui O meu tráfego O meu tráfego Creio que esse aqui Vai ser o meu Tá Minto galera Esse aqui vai ser o Esse aqui vai ser o Tráfego da rota Não vou querer esse tráfego Tá Por enquanto eu deixo aqui Desabilitado E eu tenho que Agora colocar aqui Galera É o meu O meu tempo Eu tô prendendo Aqui a mexer Tá galera Eu já fiz uma vez Aqui Tá Esse aqui é o meu Patch Tá Objetivos da rota Restrição Não Eventos Beleza galera Outra coisa Depois que você fez A gente vai Vou tentar Em outro serviço Editor Esse aqui é o nosso serviço A gente vai aqui Atividade Informações Escreve Aqui já tá Os briefings Ah O pose importante Que é Isso aqui Que eu tô querendo A hora que a gente Vai começar a atividade Oito horas da manhã Tempo bom Vou colocar Combustível Tudo certinho Beleza A princípio aqui Já tá pronto O que nós temos que fazer Certo Tem que vir aqui também Salvar isso aqui Se não me engano Beleza Cara É meio complicadinho Aqui Até pra mim Mas Creio que Aqui ó Esse verdinho Aqui é nosso Já é a nossa Atividade O verdinho Que fica aqui Já é o nosso patch Agora o que eu vou fazer Aqui galera Eu vou Fazer o tráfego Tá Não vou querer isso aqui Tráfego New tráfego Tá Vazio Vazio da rumo Vai chamar esse tráfego Que a gente vai cruzar Vazio da rumo Ok Vamos lá Adicionar Não Pera aí Agora aqui eu tô prendendo Também Tá galera Remover Display Agora eu tenho Que adicionar Deixa eu só lembrar Aqui Travou Vamos voltar lá Fiz o guaco Sempre Dá esses Bugzinhos galera Mas a gente vai tentar Aqui Eu tô fazendo aqui Como se fosse ao vivo Tá galera Eu tô fazendo bem devagar Aqui também Porque eu tô com dificuldade ainda Deixa eu lá Em tutorial Beleza Minha atividade Eu sempre Faz Faz E salva Galera Já Vai fazendo A atividade Salvando Se eu não me engano Aqui agora Pra gente poder É isso aqui Que a gente Essa aqui É a nossa atividade E tal Se eu não me engano Aqui galera Eu vou ter que fazer Um outro serviço Aqui ó Pra gente fazer O cruzamento Vamos ver se vai dar Meu serviço Vazio Rumo Ok Vazio Rumo Beleza Vazio Rumo Consiste Vazio Como que eu coloquei Lá mesmo É Aqui é Consiste Trem vazio Rumo Beleza Ok Show Então já fiz O cons Não mento Não Falta o patch Beleza Vazio MRS É o patch Que é a rota contrária Beleza Agora eu saquei Aqui o Paranao Aqui Agora vem aqui Tráfico Eu não vou usar Eu tenho Um tráfico Aqui New Tráfico Vazio Rumo Show Eu vou usar Esse aqui Vazio Rumo Agora eu Minto Peraí Delete Remove Esse aqui Serviço Agora sim Vai dar certo Aqui Vazio Rumo Travou Vamos tentar Fazer aqui Se eu não conseguir Fazer aqui Eu vou tentar Passar para o editor Do MSTS Tá Tá Aqui Vou Amplê Meu serviço É esse aqui Rota Carregado Então eu tenho Então eu tenho que colocar aqui Carregado Isso Esse aqui Já eu deixo Salvo aqui Tráfego E o tráfego Vazio Rumo Ok Vazio Rumo Vazio Rumo Não Aqui Eu deleto Ok Será que ficou Aquele patch Ficou pronto Se eu clicar aqui Vai travar Tá vendo O que eu faço agora Eu já vou tentar Abrir lá pelo editor Agora do MSTS E outra Eu já até olho aqui Deixa eu ver se está Alguma coisa Se já apareceu Carregado Vagões velhos A princípio Minha atividade Já está pronta O que eu quero Colocar aqui Agora É o meu Conselho É os cruzamentos Faço aquele mesmo esquema Renomei Essa pasta aqui Cara Esse tutorial Vai ficar bem complicado Mas É o que eu estou fazendo Para poder estar Tendo uma atividade Aqui Estou usando Dois editores Para estar fazendo Isso aí Ok Vamos lá Abrir aqui Aí Aqui já fica aberta A atividade Agora Agora eu já venho aqui Para poder ler O meu Trends Meu Trends 7 Aqui Meus Trends Renomear Já volto Aqui Meus Trends 5 Tô sem Consiste Não abriu Por aqui Aqui a gente vai na luta Velho O mesmo esquema Voltar agora Aqui no TSRE F4 Carregado Vagões velhos Ok Carregado Vagões velhos Tá certinho aqui Volto lá no MSTS Microsoft Ten Simulator Renomei isso aqui Copio T Tá pronto Vou abrir o editor Novamente aqui Sim E agora Antes de eu abrir a atividade Eu vou renomear lá Com a pasta Com trends Atividade editor Beleza Esse Agora que eu Antes de eu abrir aqui Agora eu vou fazer aqui Vou Renomear Trends Ok Agora eu vou ver Se vai abrir por aqui Tá A esperança agora Se der Deu Se não der Beleza Cara Aqui ó Tá certinho Quer ver ó Se eu testar aqui Atividade Já dá certo O meu trend já tá aqui Agora galera O que que eu vim fazer aqui Descarregado Editar É carregado a rumo Eu não quero esse tráfego não Eu vou tentar fazer um novo aqui ó Vazio rumo Certo Vazio rumo E eu venho aqui E eu venho aqui Editar Aí aqui eu já consigo ó Agora eu tô na Agora eu não sei se vai dar certo aqui O esquema Eu deveria ter Eu fiz o patch O patch lá Deixa eu ver isso aqui ó E vai dar erro Então a princípio Que eu já Eu já consegui fazer a primeira coisa Que eu queria O que que eu vou fazer aqui agora E eu sei que vai dar certo Tá ficando grande o vídeo aí Mas eu tô fazendo aqui Do jeito que eu faço Pra vocês verem o que que eu passo Pra fazer uma Uma atividade Tá Pra ver o que que não é fácil Deixa eu só esperar Eu vou fazer o seguinte aqui ó Fazer um serviço novo Vazio rumo Copio Vazio rumo Como que eu esqueci o nome Que eu coloquei lá Trem vazio rumo Meu patch vazio MRS Ok Vazio rumo Salvo Tem que salvar Salvo Tá Acho que agora vai dar certo aqui Vazio rumo Vazio rumo Tá Já deu erro ali Só de mexer ele já dá erro Agora eu volto aqui Novamente Copio T Passa no trem Abro aqui meu editor de novo T DCRE dá erro Já jogo pro editor do 3 Simulator Existe tempo Mas a gente fazia 20 atividades Eu vou dizer se era o O Trance Simulator Ele funciona muito bem na época Quando tinha o XP Antes de abrir aqui Eu já faço aquele esquema Renomear Trance Que aí já consegue fazer a leitura Do meu patch Minhas coisas Atividades Desceu, beleza Beleza, já tem um vazio rumo aqui Editar Vazio rumo Se eu vou sair 8 horas daqui Eu já boto um trem pra sair de lá 4 horas do outro canto Aí que eu faço aqui Eu faço o teste Acho que 4 horas é muito rápido Mudo o tempo 5 horas da manhã Vou tentar 6 horas Ó, 6 horas da manhã Acho que a gente já cruza na entrada do pátio Bem na entrada do pátio Então Esse trem vai sair 7 horas Porque 7 horas aqui Ele tá me dando que eu vou cruzar com esse trem Mais pra frente E eu quero fazer outro negócio aqui Cara Eu quero fazer mais um trem da Rumo E eu vou sair aqui Então Eu já vou deixar preparado aqui Um vazio vai sair 8 horas Outro 8 horas Intervalo de 1 hora pra cada 1 9 horas Agora eu vou passar 1 pra 10 horas E o outro meio dia Então aqui ó Vou fazer o teste aqui Eu já tenho um trem Vindo aqui O nome do pátio aqui São Carlos E já tem um sane lá de Grauna E eu vou deixar agora A princípio tá pronta aqui a minha atividade Mas eu quero deixar mais real ainda Que eu já que tá dando erro ali Eu vou conseguir fazer por aqui Pelo teste CRE Eu vou fazer um trem Na minha frente ali Pra atividade ficar mais difícil Igual o real Beleza F4 Eu já abro aqui na atividade Open Traffic Novo Tráfico Carregado Rumo Eu não vou Agora que eu lembrei Que não vou precisar Fazer esse patch E eu já tenho Um patch da Rumo já Agora eu lembrei aqui Ó Quer ver ó Vazio Rumo Eu já posso voltar Lá no editor Cara Tá vendo Já tá pronto aqui ó Já posso voltar No editor Se eu não me Se eu não Se eu não me engano Deixa eu ver se vai dar certo aqui Cara Que na outra atividade Eu cruzei com os trens da Rumo Quando eu subi no vazio E o patch Eu acho que eu usei o mesmo patch Pra todos Os carregados Vai passar na primeira Ir . 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 Vou abrir aqui Atividade Vou editar aqui, cara Deixa eu ver aqui Carregado o rumo, eu tenho aqui Eu vou sair 8 horas Esse trem vai sair 2 minutos na minha frente 3, vou colocar 57 Vou ter que deixar mais Vou ter que deixar mais tempo 55 Beleza, tá vendo? Agora vai dar certinho Vou sair bem na cauda Desse trem A princípio aqui Não é com a leitura aqui Vou fazer agora Vou aproveitar que eu consegui Abrir nesse editor O que eu faço aqui? Saindo de Araraquara Eu vou botar um trem aqui Deixa eu ver se vai Não vai ter Ah não, com certeza vai dar Vai dar um monte de erro aqui Pera aí Acho que vai dar certo aqui Eu tinha que ter feito um consiste Que legal Mas eu acabei esquecendo aqui Mas eu vou colocar outro trem da Rumo aqui Deixa eu ver Ah, eu tinha um trem com a SD70 da Rumo Pera aí Deixa eu ver se eu acho aqui Alguma coisa SD70 Tem trem Trem da Rumo Trem da Morte Trem de Açúcar Trem Prata Trem de Prata Oh, tem aqui Trem Rota China Achei aqui que eu preciso Ah, é que eu já usei outro consiste Outro editor Pra tá concluindo a rota Beleza Eu não vou colocar muito consiste Aqui nesse trecho não A princípio eu acabei Agora eu venho aqui no editor Eu venho no No open E vou ver se vai abrir essa atividade Cruzo o dedo Vamos ver se deu certo Cara, é muito complicado fazer atividade aqui Então esse aqui, cara É porque eu já faço atividade há anos Fazer com o editor O editor do trem simulator Cara, do Microsoft Mas começou a travar muito, meu amigo Só tá dando esses pepinos agora Aí a gente tem que usar recursos aqui agora, né? Você tem que usar três editores Um pra fazer patch Outro pra atividade Aqui que eu coloquei muito trem Então tá calculando aqui Se não travar, né? Se travar aqui Beleza Tá Galera A princípio aqui Antes de eu fazer um vídeo Eu fazia até brincar aqui Fazia atividade Deixa eu só dar uma arrumada no tempo aqui Eu aperto aqui, ó Ctrl F9 Ctrl I9 E aqui, ó Painel de despecha A princípio Eu já tenho aqui o meu trem aqui O trem da Rumo Já carregado Já tá liberando a frente nossa ali Aquele último consiste Que eu fiz Tá aqui Em ouro Vindo de Araraquara Vazio Circulando Primeiro vazio Pra São Carlos E o outro vazio Sendo o Grauno Então já tem cruzamento Na minha rota, cara Só pra vocês terem observando aqui Eu vou tentar ir lá mais na frente O próximo trem, ó Tá lá, ó Tá vendo, ó Vai seguir na cauda desse trem Ctrl F9 Alt F9 Temos os trem nossos aqui, ó Carregado da Rumo O trem que eu deixei estático Se eu quiser assumir ele aqui Eu consigo, tá, galera Não sei se vai Vou até aproveitar Fazer um teste aqui pro Igor Que o Igor pediu pra ver O vazio da Rumo Tá bem longe Aí até que carrega o mapa, ó Já carregou aqui Dependendo, ó Já tá carregado E Eu tenho outro vazio Se não me engano Já tá indo pra São Carlos Aqui demora carregar Porque tem mais Aqui tem mais Carregou Beleza Top E o meu trem Tô longe Até que carrega o mapa Essas coisas Vai carregar aqui, ó Alt F9 Pro mapa que eu coloquei ali, gente É Coutro 9 Tem que habilitar Também tem que habilitar No menu principal Dispatch Windows Special Windows Special Windows, ó Mapa Beleza Galera, se você estiver jogando com esse mapa Joga mais pertinho assim, ó Depois que você fez Pra não travar, tá? Que trava Tá carregando meu trem ali, ó Carregou Vou até aproveitar aqui Ver se Se dá pra assumir esses trens O outro trem da Roma Já tá até vindo ali, ó Pra ver O Igor me falou Que tá dando Erro Nas cabines 3D Deixa eu assumir ele É, realmente tá dando ainda Quando você vai assumir o trem Com cabine 3D Dá Esse erro Então, galera Já não vou nem Que aqui a gente já vai entrar Em outra coisa Outro Um outro esquema A princípio aqui Atividade tá pronta Tá Demorei 33 minutos Pra fazer esse trem aí Só pra lembrar, galera No menu principal Aqui do Open Pra abrir Pra abrir o Dispatcher Deixa eu só ver aqui Pera aí Se tá certo aqui Ah, eu acho que já não tem Mais essa aba não, tá Eu acho que já não tem Essa aba Beleza, cara Simulação É, já nos antigos Tem que ter que ir na caixa de diálogo lá Isso aí, tá certinho Então galera, é isso aí Tutorial Nem considera isso como tutorial Só uma ajuda sim A gente não vai com mais calma Tentar fazer com mais calma Mas é desse jeito Que eu tô fazendo Atividade Tá Valeu pra quem acompanhou Se tirou alguma dúvida Que pra mim foi complicado também Se eu tivesse vendo esse vídeo Eu ia achar complicado Vai ser galera Valeu, hein Obrigado aí Até a próxima Campo final Tchau 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 Tchau